Hoje a glória de Deus Queima a doença, queima o doente Queima o pecado e o pecador Queima o viciado e deixa queimado Quem dele almeja Queima a fofoca e o fofoqueiro Queima o vareto, queima o dinheiro É glória que desce, já é trevesse É poder na igreja Glória que glória, que cita a glória Glória que dará vitória para quem glorificar Glória que vem como fogo Glória que dará renovo, vem de novo Sobre alta Glória mais glória, com glória glória Quanto mais glória, vitória sobre quem da glória vem É poder pra todo lado, quem com fogo está queimado Canta aleluia, amém Queima a doença, queima o doente Queima o pecado e o pecador Queima o viciado e deixa queimado Quem dele almeja Queima a fofoca e o fofoqueiro Queima o vareto, queima o dinheiro É glória que desce, já é trevesse É poder na igreja Glória que glória, que cita a glória Glória que dará vitória para quem glorificar Glória que vem como fogo Glória que dará renovo, vem de novo Sobre alta Glória mais glória, com glória glória Quanto mais glória, transmitir a glória Sobre quem da glória vem É poder pra todo lado, quem com fogo está queimado Canta aleluia, amém Glória vem, glória que cita Glória que dará vitória para quem glorificar Glória que vem como fogo Glória que dará renovo, vem de novo Sobre alta Glória mais glória, com glória glória Quanto mais glória, vitória Sobre quem da glória vem É poder pra todo lado Que com fogo está queimado Canta aleluia, amém